agora é pra valer, to com muito dinheiro bota um ovo ai que esse vai ser bom galerinha beleza, lord bryan aqui de novo com o spore quarto episódio e a gente terminou o vídeo passado montando essa criatura e agora vamos terminar de montá-la deixa eu ver cara, mão não tenho mais dinheiro pra nada, vou provar agora pelo menos tenho uma perna que vai conseguir fazer com que eu fuja mais rápido, esqueci de mudar, foi a cor do bicho agora eu posso dançar entendi antes só podia cantar, agora eu posso dançar mais fácil de fazer novos amigos cresci o shift eu corro, beleza quando eu precisar de uma situação de fuga agora eu posso correr eu só não to vendo mais o lance do veneno será que eu não ah não, agora tem sim tem veneno tem mordida tem a carga tem veneno ótimo porque é perigoso andar por ai o que é isso aqui peguei um pedaço de pau será que isso ai me ajuda em alguma coisa eita caramba eita caramba já vi que eu estou sendo perseguido tô mesmo criaturas malignas Voltou Já que eu tinha visto uma coisa pra pegar Eita caramba Eu tinha visto uma coisa pra pegar por aqui Agora eu fiquei girando pra fugir do cara Apareceu pra mim Mas já perdi Poxa Me perdi Ah, tá aqui Mais um olho Eu sou nível 25 ou eu sou nível 17 Nem pensar Nível 20 Que isso velho Não, 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 não Que bicho é aquele Tamanho daquilo Vocês não parecem agressivos E também não tem um nível muito alto Mas também parece Eita, aquele bicho tá fazendo estrago Nível 250 Que isso Eu quero ir embora Que isso Não consigo subir aqui Que isso Eita Que que vocês são 32 Em Acho que quanto mais pra cá Mais alto vai ficando Ali tem muita coisa Vou passar aqui Não se importem comigo Tô só de passagem Ih, tô ficando com muita fome Caramba Eu não vou conseguir matar nada por aqui Não, vambora, vambora Vambora, vambora Não, não Não seja por isso Não, não, não Não, não Não, não Eu já tô indo embora Eu já tô indo de saída Nossa 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 Eu vou morrer Vamos, vamos, vamos Correr, vamos, vamos Correr Vou morrer, vou morrer Vamos voltar pra casa Pior que agora Eu tô ficando com fome Preciso comer E não tenho nem força Pra fazer nada Olha isso Que situação horrível Ah, eu vou morrer de fome É, eu não posso sair Vasculhando tão longe Ah, já tô levando já Já era Ah, já tô levando já Morri, estava muito fraco Tentei matar o filhotinho, mas não deu Mais uma vez morri Jogo mal, hein Caramba Vamos lá, preciso vasculhar Preciso desvendar novas coisas E ganhar dinheiro Dinheiro não, é DNA Ali no topo do morro já estou vendo que tem coisinha para pegar Beleza E de criatura Parece ser razóvel 15 razóvel Tá bom Quando eu sentir fome eu venho aí me entender com vocês 19 Vou tentar uma amizade aqui com ele O que é 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 Ah, vai morrer também, você tem que ser amigo, você não quis, agora eu vou, caramba, meu cotovelo é preso no meu joelho, cara, que bizarro de design, erro de engenharia aqui, o que eu quero é isso aqui só, isso e isso, obrigado, eita, que que é isso, golpe baixo o vale, ah, não é que ele é junto, pronto, meu Deus do céu, quantos de vocês eu vou ter que matar, caramba, violência, pronto, minha vida chegou no máximo, estou recuperado, vou continuar andando aqui, 44 de DNA, beleza, será que eu consigo virar amigo dele? Toti não pode ser amigo, ah, que medo que ela beijar, Fiquei quilo ali cara Tô com bastante dinheiro agora Eita, já vi que esses caras são daqueles super agressivos Conheço já vocês É, não correu atrás de mim não, beleza Dezenove Esses ai tem cara de que dá pra ser amigo hein Até parecem comigo Que porra, o que é aquilo ali, quarenta, não NÃO Cadê minha casa? Minha casa é pra lá, beleza Tô com fome Tô com fome Infelizmente Obrigado Vizinho é vizinho, vizinho a gente nunca se dá bem vizinho né E agora é hora de evoluir Vamos evoluir para algo muito mais poderoso agora Agora é pra valer, tô com muito dinheiro Ah, bota um ovo ai que esse vai ser bom hein Pronto Bastante dinheiro, quarenta e seis Vamos ver como esta a situação ai da mão Pé Velocidade aqui é dois, é mais rápido É bom para fugir hein E esse aqui O sprint também fica melhor A velocidade também Será que se eu vender Quanto ele custa por ai? Eu não estou usando minha mão para nada Acho que eu vou virar quadrupede cara Vale vinte irmão Esse aqui custa setenta e cinco, é muito caro hein Fiquei com setenta e um Fiquei com setenta e um Vendei a mão Agora eu já tenho esse pezão aqui ó Já da para botar ó Sobrou dezesseis, deixa eu vender o braço O braço vale setenta Pô vou regredir assim Pô vou regredir assim Pô vou regredir assim Eu quero que ele fique mais em pé Mais ereto Não dá né? Para ficar mais bípede Será que se eu botar mais perna Eu fico mais rápido ainda? Mais pataia na perna Tchau, tchau. Olha só que criatura diferente, mudou totalmente tudo. Olha só, já está começando a aparecer um felino, algo mais interessante. Se cuidem aí, hein. Se cuidem aí que eu estou virando um bichão, hein. Num bom sentido. 150, nossa. Vamos pintar aqui com as cores de um felino. Peraí, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Não, não quero isso não, fecha isso. Como é que é pra pintar? Ah, pra pintar é aqui. Deixa eu ver se tem mais... Isso aqui parece uma girafa. Legal esse, hein. Não tem nada de... Ah, esse aqui. Esse aqui parece um. Tá bom, acho que eu vou ficar com algo tipo isso. Tá aqui a criatura, legal, gostei. É isso aí. Vamos testar ela agora. Vamos pro campo de batalha com ela, hein. Olha aí, que barato que ela ficou, hein. Criatura nota 10, ó. Olha que barato, velho. Ficou muito da hora essa criatura. Deixa eu ver se ela tá bem rápida. Opa, tá bem rápida, hein. E correndo, então, ela fica mais rápida ainda. Agora ninguém mais me pega, pô. Ah. Que barulho é esse? Eita, tá atacando, hein, bicho. Estavam atacando a minha espécie, cara. Primeira vez que eu vi isso. Isso não se repita mais, hein. Opa, o que que é isso aí? Ih, esse é mole de matar. Opa, o que que é isso aí? Matei, mas não foi tão fácil quanto eu pensava, não. Tive uma certa dificuldade aí pra matar esse bicho. O que é aquilo ali? 32. Vou sair daqui. Vamos embora, vamos embora. Gostei de ser quadruple, bem mais rápido. O que que é isso aqui, cara? 25. 32. 32. Na verdade, eu até diminui de vida. Minha vida caiu pra 15. Acho que eu perdi o braço, sei lá o que que é. 19. Será que eles são agressivos? Não tem cara, não. 21 minutos. 25. 25. Não tem nada pra pegar. Mas lá tem um monte, hein. Vai ter que ir pra lá. Vou lá buscar. Eita, o que que é aquilo, cara? Eita, eita, eita. Bicho muito agressivo, muito agressivo, muito agressivo. Já tô me mandando. Aproveitar que eu sou rápido. Mas não. Não, 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 não. Não, não. Ah, não. Ah, não, cara. Essas inclinações são enormes. Eu não consigo subir. Mas tudo bem, o cara parou de me perseguir. Ah, não, cara. Caramba, não dá pra passar aqui. Ferrou. Nossa, 40. 40 não, né. 19, já tô ficando com fome. Vou ter que... Vou ter que atacar aquele cara ali. Me ferrei. Ah, já era. Ah, já era. Nossa. Golpeado. E é assim que eu termino, galera, esse episódio aqui morrendo. Termino com essa morte. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Um abraço. Deixem o like. E até a próxima. Valeu.